Uma relação especial, mais uma vez, ainda aqui com o livro Orientação da Criança, nessa edição aqui, página 307, o texto hoje é um pouquinho maior, mas é muito importante. Diz assim, eu tenho sentido profundamente ao ver a poderosa influência dos desejos sexuais no controle de homens e mulheres, de inteligência e habilidade fora do comum. Seriam capazes de se empenhar numa boa obra, de exercer poderosa influência, se não estivessem escravizados por desejos corrompidos. Minha confiança na humanidade foi terrivelmente abalada. Tem-me sido mostrado que pessoas de comportamento aparentemente bom, que não têm liberdade injustificável com outro sexo, eram culpadas de praticar masturbação quase todos os dias de sua vida. Não tenho de se afastar desse terrível pecado, mesmo durante as mais solenes reuniões. Tenho ouvido os mais solenes e impressionantes sermões sobre o juízo, que pareciam colocados em frente do tribunal de Deus, fazendo-as temer e tremer. No entanto, uma hora depois disso, essas pessoas continuam em seu pecado favorito e fascinante, corrompendo o próprio corpo. Eram tão escravos de um terrível crime que pareciam destituídas de poder para controlar seus desejos. Temos trabalhado fervorosamente por alguns deles, temos suplicado, temos chorado e orado por eles. No entanto, sabemos que mesmo em meio a todo nosso esforço e angústia, a força horrível do árbitro pecaminoso tem obtido a vitória e esses pecados têm sido cometidos. Os que assim têm se envolvido completamente nesse vício destruidor da mente e do corpo, raramente conseguem descansar enquanto sua carga de mal secreto não é transmitida àqueles com quem se associa. Desperta-se a curiosidade e o conhecimento do vício é passado de jovem para jovem, de criança para criança, até dificilmente se encontrar um que ignore a prática desse pecado degradante. Uma mente corrompida pode semear mais semente mal num curto período de tempo, do que muitos conseguem arrancá-la em toda a vida. A gente vê que esse vício é um negócio tão sério, tão complicado, que ela chega a dizer aqui que depois de ter acompanhado de um sermão, participado de um culto, aquela coisa ali prende tanta pessoa à vontade tão dominadora que mesmo tendo ouvido uma mensagem de juízo, de arrependimento, de mudança de vida, a pessoa agora não resiste e cai no vício de novo. Isso muitas vezes, infelizmente, vem já de influência de casa, sabe? O pai e mãe que às vezes não é cuidadoso com isso, ou larga algum tipo de material impróprio dentro de casa, o filho vai lá, tem contato com isso, e numa época que não devia ter, principalmente da forma que é pornografia, esse tipo não tem que ter contato com isso nunca. E ainda tem a questão das influências, das amizades, porque ela mesmo diz aqui que às vezes a questão vai sendo espalhada de um para o outro, de jovem para jovem, de criança para criança. Então é o tipo de coisa mesmo que para poder conseguir vencer, eu tenho outro texto, eu não lembro agora qual é o livro, mas ela chega a dizer que esse vício, para ter vitória sobre ele é mais difícil às vezes do que sobre bebida e sobre cigarro, tamanho do domínio que ele consegue exercer. Mas para quem sofre com esse tipo de coisa, o poder de Deus é sempre maior, e a gente deve buscar da maneira mais intensa, porque às vezes por uma situação complicada como essa, só uma oração simples acaba não resolvendo. Talvez seria importante estar associando isso ao jejum, vigília, procurando se for necessário uma ajuda profissional, porque realmente é uma coisa que para o mundo que a gente vive, muitas vezes é visto como uma coisa comum, normal, e que ajuda a pessoa a descobrir melhor o seu corpo, mas não é assim que funciona. Na verdade é um vício que leva a mente a ter pensamento de adultério, o egoísmo é que é exaltado nessas horas, mas buscando em Deus, com certeza é possível ter vitória.